Olá pessoal, eu sou o professor gringues do canal omatematico.com e nesse vídeo darei dicas sobre quais livros de cálculos escolher e adotar e como explorá-los de forma eficiente. Vejam bem que eu comprei todos esses livros somente de cálculo porque eu sou aficionado por cálculo. Eu adoro colecionar livros de cálculo. Mas é óbvio que eu não vou ler todos eles. Eu vou ler certamente um, dois, três ou até no máximo quatro. Os outros vão ficar apenas de enfeite na estande. E é isso que vocês devem imaginar. Vocês irão a uma biblioteca escolher livros de cálculo e certamente vão se identificar com um ou dois. E é esses um ou dois que vocês irão adotar para o estudo de vocês. Os demais vocês certamente verão alguma coisa que não agradou. Ou seja, a linguagem pode ser meio confusa, a forma de fazer os cálculos atrapalhada e tem alguns que vocês vão se identificar mais. E é esses que vocês deverão adotar. Bom, e a partir disso, então, saindo dessa ideia, eu vou retirar todos os livros que eu não estou acostumado a ler e apenas deixarei aqueles que eu pesquiso assiduamente. Bom, aqui está então. Do lado de cá, eu deixei aqueles livros que eu simplesmente não pesquiso. Só dou uma folhada de vez em quando. E do lado de cá, deixei os livros que eu pesquiso assiduamente. Se vocês observarem bem, eles estão bem usados. Até estão, né, caindo as folhas. Porque eu uso. O livro novo é livro que não é usado. Esses, então, são os que eu uso. Mas não se preocupe. Aqui não tem apenas cálculo. E pense bem. Eu sou um pesquisador. Eu estou me aprofundando no máximo. Então, eu estou lendo bastante por causa da minha posição. Você não precisa exagerar desse jeito. Um ou dois livros de referência. Pronto. É o que você precisa. Esses livros vão ter tanto assunto que você nem vai conseguir ler todos. Você vai lendo, assim, alguns tópicos que o professor recomenda. Bom, aqui então já separei os livros que me interessam. Que eu vou comentar um por um com vocês, né. Mas, antes de mais nada, eu devo ressaltar que também é muito importante que você siga a orientação do professor de vocês. Muitas vezes o professor já escolheu um livro e adotou um livro para seguir a sua aula. E vai usar como livro de texto. Então, é este o livro que vocês devem adotar. Vocês devem se fixar neste porque o professor está usando ele como referência. Também pode ser que o professor use apostilas. Tudo bem. Vamos para a apostila. O livro vocês pegam algum somente para reforçar. Por interesse próprio. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. Mas, inicialmente, a apostila deve ser dissecada. E depois ir num livro. Mas, se o professor não adotou nenhum livro e nem referenciou nada, vocês devem ir à biblioteca, pegar os livros que tem disponível lá, dar uma folhadinha e olhar qual deles vocês se identificam mais. Essa é a forma. Eu aqui vou colocar os que eu me identifico e os que eu uso. E vou comentar as características de cada um dos livros. Vou colocar por que eu o adotei e o que eu acho dele. Aí, vocês vão ter uma referência desses livros que eu vou comentar. Também é importante ressaltar que, para ler um livro de cálculo, é interessante ter uma base sólida. Se você já tem uma base sólida, tudo bem. Se você não tem essa base sólida, você deve procurar se aprofundar na sua base. Fazer com que fique bem sólida. Estudar e pesquisar. Mas, não adianta ficar saindo que nem um maluco estudando tudo. Aí, você vai se dispersar e não vai dar conta do recado. Porque é muita coisa. Nível fundamental e nível médio é muita coisa. Então, vocês têm que partir por tópicos. Não adianta querer estudar tudo. E também não é necessário se aprofundar muito em cada tópico. Uma pincelada é o suficiente para que depois vocês usem, na hora de fazer o exercício, e continuem se aprofundando durante o exercício. Então, eu deixo para vocês as seguintes dicas, se vocês não tiverem, e vocês poderão achar no YouTube. Já tem bastante. Eu, na minha época, não tinha essas barbadas de YouTube. Vocês têm. Na minha época, o livro nem era colorido. Era um livro preto e branco. Então, olhe bem o privilégio de vocês. Eu vou dizer para vocês os tópicos iniciais indispensáveis para que vocês comecem. E depois que vocês começarem, vão fazer os exercícios e vão se aprofundando durante o exercício de cálculo. Não queiram pavimentar tudo, pois vocês vão perder muito tempo e vão desanimar. Vão pegando por tópicos. Então, vocês podem começar dando uma olhadinha em equação do primeiro e segundo grau. Também vocês podem olhar função do primeiro e segundo grau. Função exponencial, função logaritma. Tudo isso vocês encontram na internet já. Os professores já colocaram à disposição. Inclusive, vou dar para vocês as palavras-chave que vocês devem digitar no YouTube para acessar os meus vídeos, os meus playlists. Mas, claro, tem outros professores. Eu não sou o único. Mas deixo os meus, porque os meus eu conheço. Também expressões numéricas, expressões algébricas. Tudo sobre fatoração. Coloque o gringos na frente, essas palavras, e vocês terão ótimos vídeos em relação a esse assunto. Mínimo múltiplo comum com fatoração algébrica. Expressões numéricas. E também funções. Um curso de funções genérico. Não é a função do primeiro grau, nem do segundo grau, que já foi dito. É só funções. Aí vocês serão introduzidos ao mundo das funções. Conjuntos e inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau. Bom, eu acho que isso aí é bom para começar. Não queiram estudar tudo isso de uma vez apenas. Vão estudando pinceladamente, porque é muito assunto. Tem vídeos, playlists completos, com muitos vídeos. Vocês não vão conseguir ver tudo de uma vez só. Tem que ver diariamente. Um hoje, dois amanhã, três depois da manhã. E vocês vão matando durante um período longo. Senão a coisa fica muito insalubre. Fica muito desagradável de estudar. Tem que ir estudando devagarinho. Todo dia olhando um vídeo, mais um vídeo. E assim vocês vão contabilizando o conhecimento de vocês. O que eu queria ainda ressaltar é que esse estudo varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm facilidade muito grande. Conseguem ver dez vídeos num dia. Porque já tem uma base boa. E outras que têm mais dificuldade. Então vão ter que ver um ou dois vídeos para assimilar melhor. Então umas exigem mais tempo. Outras menos tempo. Também queria colocar para vocês, para não dar confusão. Que o que eu quis dizer com não precisa ver toda matéria. Nível médio, nem fundamental para o cálculo. É que tem coisas assim, tipo análise combinatória. Binômio de Newton. Coisas desse tipo. Números complexos. Que no momento não vão ser necessários. Então eu acho que não é interessante vocês ficarem abordando e se concentrando em coisas. Que não vão ser exigidas agora. Mas que vão ser exigidas num momento futuro. Então deixa para estudar isso no momento futuro, quando tiver a necessidade. No momento estude só o que realmente é necessário para um cálculo 1, por exemplo. E aí vocês vão ter um rendimento maior se concentrando só naquilo. Vocês vão estudando de acordo com a necessidade. O dia que vocês fizerem um cálculo mais evoluído. Lá, cálculo de números complexos. Aí vocês começam a estudar números complexos. Mas no momento deixem banho-maria. Estude apenas aquilo que precisa para um momento. Aí rende mais e vocês desanimam menos. Bom, agora então eu vou começar a falar de alguns livros que eu recomendei para vocês. O primeiro livro que eu recomendo é James Stewart. Esse livro aqui. O volume 1 e o volume 2. Então são os dois volumes que eu sempre compro. Claro que isso aqui é uma edição antiga. Muito antiga. Eu vou colocar aqui na tela a edição mais atualizada. Como seria a sua capa. Vamos falar primeiro do volume 1. Esses autores, essas editoras nem sabem que eu estou indicando os livros deles. Não estou recebendo nada. Estou indicando porque eu acho bom. Já teve quem me oferecesse dinheiro para indicar um certo livro que estava sendo produzido. E aí eu olhei o livro e não gostei. Eu só disse que não vou indicar esse livro porque eu não gostei. Ah, mas nós estamos pagando. Não interessa se estão pagando porque eu vou enganar as pessoas. Eu não vou ser pago para estar enganando as pessoas. Então cabe assim, às vezes, questionar artistas, atletas, fazem propaganda de produtos que nem conhecem. Será que isso é eticamente correto? Pense um pouco. A gente está tão acostumado que nunca questionou. Eles estão indicando o livro porque são bons, porque eu gostei. Embora a editora nem sabe o que eu estou indicando. E esse livro aqui é antigo. Olhem bem. É bem usadinho, né? Mas é o volume 1. É um livro simples, muito bem escrito. Ele tem exercícios resolvidos e muitos exercícios ainda sugestivos. Então eu recomendo aos alunos, isso vale para todos os livros, caso vocês comecem a ler a teoria e comecem a achar muito chata a teoria, que é normal isso, vocês vão desanimar se começar a ler a teoria. Então peguem e vão direto para os exercícios resolvidos e tentem reentender como foi feito o mecanismo do exercício resolvido. Depois vão para os exercícios sugestivos, né? Que são sugestionados para vocês. Tente fazer alguns. E por fim vocês voltam e dêem uma olhadinha na teoria. E a teoria vocês vão olhando diariamente porque ela vai sendo absorvida diariamente. Então para não desanimar muito, vão direto para o exercício e tentem fazer o exercício. E depois com o tempo vão olhando a teoria. Eu faço isso. Eu pego, faço os exercícios e depois que eu faço os exercícios eu vou dar uma olhadinha na teoria. Deitado na cama, vou lendo devagarinho com muito prazer. A teoria porque ela é mais lenta para ser assimilada. Mas quando vocês fizerem o exercício fica mais fácil. Então é um livro este aqui bem escrito, com exercícios resolvidos, exercícios sugestivos. E a teoria está ali, é uma teoria razoável, né? Colocada de uma forma razoável, não muito complicada e também não é tão simples. Tem que dar uma esforçadinha. Então esse é o volume 1. O volume 2 segue a mesma linha no seu contexto. Ele também tem bastante desenho, tem exercícios resolvidos, tem exercícios sugestivos e tem a teoria também num patamar razoável. Então este livro aqui muito bem escrito, eu recomendo, eu uso. Vocês estão vendo que ele está meio velhinho, tá? O próximo então seria, aqui está o Antony, volume 1 e volume 2. Eu já adquiri os dois, né? Eu compro muito em sebo, eu fico garimpando no sebo. Eu vou botar a capa atualizada, porque essa não é a capa atualizada. Embora a capa muda, mas o conteúdo é o mesmo. É um livro também com exercício resolvido, bastante exercício por fazer. Porém a teoria é mais pesada, para quem realmente quer se aprofundar. Para quem realmente quer pegar e ir a fundo. Então ela tem uma teoria mais pesadinha. Mas exercício resolvido e exercício sugestivo, está ótimo, os exercícios que tem ali. A mesma coisa vale, né? Pega e faz o exercício resolvido várias vezes, até conseguir fazer sozinho, sem olhar. Não adianta querer fazer copiando, aí não valeu. Vale você fazer, mas só vai realmente receber o diploma quando você conseguir fazer sem olhar, sem copiar, sem colar. Esse livro aqui tem uma teoria mais pesada. Então ele é um livro que depois de fazer os exercícios, você lê a teoria. E ele é um livro para ser lido durante anos, ao longo de anos. Porque você vai assimilando ao pouco. Olha bem, isso aqui não se assimila tão rapidamente. A mesma coisa para o volume 2. O volume 2 é um livro que tem exercícios, desenhos, muito claro. Dá para entender coisas complexas, como coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Dá para entender bem esse assunto pelos desenhos maravilhosos que tem. Mas, claro, exige dedicação. Exercícios resolvidos, muito bem resolvidos. E exercícios por fazer sugestões ótimas. E a teoria, ela é mais fácil de entender, porque existem desenhos gráficos ali, bem ilustrados. É fácil de olhar e visualizar. Então, esse é o outro livro que eu recomendo e que eu uso muito. Isso aqui não é bem um livro, tá pessoal? É um manual de fórmulas. Aqui tem muitas, muitas fórmulas. Aqui, várias fórmulas. Eu sempre recorro a ele quando eu quero saber uma fórmula de uma integral ou de uma derivada. Ele tem muitas fórmulas. Então, esse livro, se vocês observarem bem, ele é bem usado. Toda hora eu estou recorrendo, que é muita fórmula. Então, também, se vocês puderem adquirir, não é obrigatório. O professor não vai exigir. Mas, ajuda muito. A minha ajuda muito, tá? Recomendação, isso aqui, tá? Não sei se a capa ainda é esta. Também está bem usado, né? Bom, pessoal, este livro aqui de cálculo A, até tenho vergonha de mostrar. É um livro que está muito usado, mas a capa mesmo é essa aqui, tá? Eu vou botar as capas todas atualizadas, né? Porque é um livro pequeno, mas ele já não é mais tão pequeno. Ele já foi ampliado. Olha que tamanho desse aqui, ó. Ele é pequeno. Mas, ele já foi ampliado do mesmo tamanho deste, tá? Eu vou colocar as capas direitinho, mas o meu é antigo. Este livro, então, o que eu tenho para dizer dele? Agora, tirando a capa, mas a capa é essa aqui, ó. É um livro simples, para quem realmente não quer complicar. Teoria simplíssima. Exercícios bem resolvidinhos, bonitinhos, para quem quer já sair fazendo exercícios, sem se complicar muito. Então, esse livro, ele é simples, muito simples. Teoria básica, muito simples, sem muita confusão. Bastante cálculo e bastante exercício. Então, é um livro muito bom, que eu uso muito. Então, eu uso tanto que a capa já foi para o brejo. Então, recomendo para os alunos que não querem se complicar muito. Tem muitos exercícios resolvidos e indicados. Exercícios que ajudam muito na prática. Bom, livros de geometria analítica, se é que eu posso chamar de cálculo, né? Vetores, produto escalar, produto vetorial, para quem está indo para a geometria analítica. Este é o livro que eu recomendo, é um livro muito usado. E também tem este aqui, que é muito parecido, que já está até de tanto ser usado. Olha como ficou. Mas é um livro similar a este. Então, são dois livros para geometria analítica. Produto escalar, produto vetorial, reta no espaço, plano no espaço, cônicas. Então, são livros bons para quem já está um pouquinho mais adiantado. Também, no primeiro semestre, muitos alunos têm essa cadeira. Então, é livro de geometria analítica. Esses dois são os que eu recomendo. Isso, então. Bom, pessoal, por último, então, vou apresentar para vocês o livro que eu uso muito de equações diferenciais. E também transformada de Laplace, mas principalmente em equações diferenciais. É um livro que tem muito exercício. É um livro simples. Aborda cada tópico, fazendo muitos exercícios e dando sugestões com resposta. É claro que vocês não vão identificar o livro assim, por isso que eu mandei imprimir lá no computador a capa dele. Porque eu uso muito também, como vocês podem ver. Os livros aqui são para ser usado. Dificilmente vai ter um livro novinho. A não ser aqueles que estão lá para enfeite. Que eu comprei porque achei bonito para botar na minha estante. Mas tem uns aqui que eu não perdoo. Eu judio eles de tanto usar. Então, esse é o livro de equações diferenciais que eu uso e acho muito bom, muito útil. Muito simples e direto. É uma coisa que facilita bastante o estudo do aluno. Bom, e por último, então, eu vou deixar a mensagem. Quando vocês forem estudar, façam um resumo da matéria. Procurem resumir a matéria. Cada exercício que vocês fizerem, primeiro comece com os que estão desenvolvidos, sugestivos. Vocês refaçam ele várias vezes até que consigam fazer sozinhos sem olhar. Quando vocês conseguirem fazer sozinhos sem olhar, vocês passam para o outro exercício. Então, se vocês conseguiram fazer sem olhar, é porque aquilo ali, entendeu? O exercício não é para ficar no livro, é para ficar na cabeça. Por isso que vocês têm que repetir ele quatro, cinco vezes, até assimilar aquele mecanismo, aquela metodologia, a lógica do desenvolvimento. E aí sim, vocês passam para outro exercício. A teoria, vocês vão ter que ler, acho que por fim. É por fim, né? Várias vezes, reler, reler, porque ela vai sendo assimilada. Cada vez que vocês leem novamente, vocês vão assimilando aquela teoria. Não é uma coisa muito fácil, isso vale para todos. Não vale só para o aluno, vale também até para o professor. A gente tem que ler várias vezes um livro para assimilar. Não é na primeira vez que se assimila tudo. A não ser que a pessoa seja já habilitada, já está acostumada com o assunto. Eu leio um livro e já entendo rápido. Mas não porque eu sou inteligente, mas sim porque eu já tenho todo um histórico de que domina essa cultura com a insistência e a repetição. É por isso. Mas aluno não, está convivendo pela primeira vez. Então a gente tem que ter paciência. E também o básico, vocês então já sabem. Não fique estudando tudo do básico. Números complexos, análise combinatória. Isso agora não importa para cálculo. Não adianta você estudar coisa que não importa. Tem que se pincelar em tópicos que são realmente urgentes para aquele assunto. Que realmente fazem parte da base necessária para aquele assunto. Não adianta estudar tudo. Sei lá, termo binomial, números binomiais. Tem coisas que ali no momento não é necessário agora. Senão vocês vão ficar se dispersando e vão desanimar. Bom pessoal, então era isso que eu tinha a dizer para vocês. Bons estudos. Eu espero que esse vídeo ajude a vocês a tomar as decisões mais acertadas. De coração, é o que eu realmente desejo. Então até o próximo vídeo. Aplausos Aplausos Obrigada.